Oi todo mundo que assiste o meu canal, hoje tem um vídeo muito legal pra vocês Amanhã é aniversário da minha prima, tá gravando aí, dá um oizinho Oi gente E eu vou comprar tudo o que ela quiser, tudo o que ela tocar e falar assim Eu quero, eu vou dar pra ela Tudo, tudo, tudo o que ela quiser, ela vai ter nesse vídeo Então eu vou zerar o meu cartão com ela hoje, entendeu? Mas ela vai poder comprar tudo o que ela quiser Então se você quer assistir esse vídeo, vem Então vamos começar esse vídeo O que você quer primeiro, o que você quer que eu te fale sim Eu quero roupas Você quer roupa, então tá bom Gente, tudo o que ela colocar a mão, eu vou dar pra ela Tudo que ela falar assim, se a Estélia eu quero isso, eu vou falar, só posso falar sim Estélia Oi Como que você tá se sentindo? Ai, eu tô... Podendo gastar todo o meu dinheiro Eu tô me sentindo uma princesa, poder gastar tudo o que eu quero Mostra seu look aí pro pessoal Eu estou com esses vestidos e com esses sapatos, ó Tá lindo, ó o cabelo, o Vubu Ciceli E aí, já sabe o que você vai comprar mais ou menos? Já, a gente já fez o nosso primeiro look Ó, primeiro look Próximo look Tá muito cheio, hein? Segundo look Elisa, qual que você escolheu? Esse E o outro, mostra Lindo, vai provar agora Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, mostra, ó Essa é... Não, tem muita roupa aqui Aí, mostra as bolsas Uhul Quem tá feliz aí? Eu! Então vambora Olha isso aqui, olha isso aqui Cuidado com o cara R$350,00 numa loja Uma pausa, né? Pra as crianças irem no banheiro E vamos que vamos Porque ainda não acabou Você ainda quer mais coisa? Sim O que que você quer? Eu quero um macacão Um macacão E um sapato Sapato E até tem um pezão Que não tá achando sandália em nenhum lugar Esse pezão dela Aqui Vai lá, mostra a roupa que você pegou Aqui na outra loja Eu peguei essa blusa Esse casaco E esse short E você que tá querendo essa sandália aqui, né? Olha o próximo look Gostou? Adorei Me pede, por favor Eu posso comprar essa roupa? Sim Olha aqui, Elisa No que você vai levar Oi? Marte, ele deu certo? Você é cara, hein, bichinha Agora o que que a gente vai fazer? Vamos comer Você quer comer? Onde você quer comer? Eu quero comer No Kinder No Burger King? Sim Então tá bom Então vamos lá comer no Burger King, né? Agora o que você pediu aí? Eu pedi Três hambúrgueres E batata frita Você é sério? Você é sério? Você é sério, eu posso? Sim Borde o hambúrguer aí, rapaz Hum, que delícia Você, borde o hambúrguer aí Que delícia Mostrou, mostra aí Que lindo Uhul, agora acabou, né? Agora sim, acabou O que que você quer agora, senhorita? Depois dessas compras todas O que que você quer? Eu quero uma casquinha Não, um milkshake Um milkshake Um milkshake Gente, não aguento mais não Olha aqui Já estamos horas aqui nesse shopping rodando Já comemos Já compramos tudo Agora elas querem milkshake Essas garotas não tem fundo Eu acho que elas não tem fundo Uma coisa chamada não tem fundo Então vamos lá comprar esse milkshake Porque eu só posso falar sim Só posso falar sim o tempo todo Ai, olha Toma sozinha isso daí Vou Você é sério? Posso? Sim Então foi esse vídeo Estamos aqui com todas as compras de Esté Então, né? Mil reais em compras Sim Gastamos mil reais em compras Eu disse sim pra tudo que a Esté quis no shopping Ela comprou tudo o que ela quis Temos, ó Rene Havaiana Bastante roupa Tem roupa por ano todo, hein, Esté? Não pode reclamar que eu sou uma prima ruim, ó Disse sim pra tudo o que ela quis Então foi esse vídeo Olha uma coisa aqui Olha isso aqui, ó Dá tudo aqui Eu botei Você tá muito cara, hein? Ó, deixa eu te falar Que você tá muito cara Gostou do dia de princesa? Sim Tá se achando andando pelo shopping cheio de bolsa Se achando a patroa A madame Então foi esse o vídeo Elisa Gostou? 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 Então foi esse o vídeo Tchau E deixe seu like Gostou?